Oi, pessoal, boa tarde. Pessoal, passando aqui para informar a vocês que eu não faço mais parte de alguns grupos. Eu não vou mencionar os nomes dos grupos dos quais eu me retirei, porque isso não vem ao caso. Quem está lá junto com a gente sempre sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque eu estou com novos projetos aqui, né, para mim, coisas diferentes que vai estar acontecendo aqui em breve. Então, eu gostaria de deixar bem claro que de ontem para frente é vida nova, é vida que segue, com pessoas que eu espero que são da minha confiança, né, na verdade. Eu, a Luciana Mendonça, estou falando por nós duas, tenho a permissão dela para falar, que a gente tem projetos novos e inovadores. A gente vai ter um grupo novo, eu espero poder contar com vocês, se vocês quiserem participar, podem deixar recado aqui nesse vídeo. Não é divulgação, é um grupo de apoio, né, para os outros canais que queiram estar participando do nosso grupo. Então, deixo um grande abraço para todos vocês e espero poder contar com vocês também, porque tem muitas coisas que a gente, infelizmente, você decepciona, né, com algumas coisas no decorrer do tempo, né, você pensa que você conhece uma pessoa, que você se apega, de repente, você acaba caindo na realidade e se decepcionando. Mas é isso aí, pessoal. Graças a Deus, estamos todos vivos. Não falta nenhum dedo. Espero que esse novo projeto que está se encaminhando na nossa vida, né, que seja para uma coisa boa, para ajudar, né, realmente as pessoas que precisam de apoio. Não é divulgação, viu, galera? É um apoio para todos vocês. Então, eu e a Luciana Mendonça estaremos à disposição de vocês. Se você quer participar, né, do nosso grupo, se você precisa de apoio, deixa aqui, ó, nos comentários o número do seu telefone que eu entrarei em contato com vocês, tá? Grande beijo e dizer que eu amo muito todos vocês, todos os canais em que eu estou inscrita, que eu sempre tive apoio e sempre vou estar precisando de apoio também, dando apoio e precisando de apoio de vocês também, ok? Beijos, beijos, tchau e bora, bora para frente, porque o que ficou para trás ficou, passou, o que importa é daqui para adiante, tá bom? Espero vocês, espero o número de vocês aqui nos meus contatos. Beijo, beijo.